Olá, tudo bem com vocês? Vamos para o próximo vídeo. Hoje eu vou falar de um homem espetacular. Ele se chama Nelson Mandela. Ele foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999. E ainda ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. O texto que eu vou ler é dele mesmo. Desse homem espetacular que infelizmente não está mais entre nós. Vamos lá. Depois de me tornar presidente, pedi a alguns membros da minha proteção mais próxima para passear comigo na cidade para comer em um restaurante. Nós sentamos em um dos restaurantes do centro da cidade e todos pedimos comida. Depois de um tempo, o servidor lhe trouxe nossos pedidos. Eu notei que estava alguém sentado na minha mesa esperando por comida. Quando ele foi servido, eu disse a um dos soldados, vá pedir a essa pessoa para se juntar a nós com sua comida e comer conosco. O soldado foi e expressou meu pedido ao homem. Este levantou sua comida e sentou ao meu lado. Enquanto nós comíamos, as mãos dele tremiam constantemente. E isso até que todos acabassem de comer e isso até que todos acabassem de comer e o homem tirasse folga. O soldado me disse. Aparentemente, o homem estava muito doente. As mãos dele tremiam enquanto ele comia. Não, não, disse Mandela. Este homem era o guarda da prisão onde eu estava preso. Muitas vezes, depois da tortura, a que eu estava submetido, eu gritava e pedia um pouco de água. Esse mesmo homem vinha sempre e urinava, urinava na minha cabeça, em vez de me dar água. Então, ele estava assustado e tremendo. Tremendo Tremendo Esperando que eu lhe devolvesse o comportamento Torturando-o ou preso Visto que agora eu sou o presidente do estado da África do Sul Mas não é meu caráter Nem parte da minha ética A mentalidade de represália Destrói Os estados Enquanto A mentalidade De perdão Constrói Constrói As nações Que Deus Nos dê Descermos Descermos Pessoas que fazem o bem Para o mal E tenhamos Valores Que fazem os homens Crescerem E evoluírem a sociedade Olha que homem espetacular realmente era Nelson Mandela Só para dar um destaque aqui Merece o nome completo dele Que pouca gente sabe É Nelson Rolihalya Mandela Então é isso aí gente Esse é o vídeo de agora Tá bom Se vocês gostaram do vídeo Clica aqui no botão joinha Clica no botão inscrever-se Que está aqui embaixo na cor vermelha E para vocês que assistiram esse vídeo E não estão inscritos no meu canal ainda Se inscrevam Se inscrevam aqui embaixo É de graça Não paga nada Ajude meu trabalho A crescer cada vez mais Eu peço Eu peço mais um grande favor Espalhem Esse vídeo Para todos os seus amigos Para também assistir esse vídeo Se inscrever no meu canal E fazer meu canal Crescer cada vez mais Porque eu ajudo vocês E vocês me ajudam Combinado? Então é isso gente Então muito obrigado a todos Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau